Vasco empata em casa e o próximo jogo fica mais difícil. Veja essa e outras notícias agora no Alô Esporte. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco saiu na frente no placar, mas permitiu o empate do Universidade de Chile no segundo tempo. Vamos aos gols. Alain tenta o passe para o meio, a bola desvia na zaga e sobra para Bernardo, que chuta cruzado rasteiro no canto do gol. 1x0 o Vasco. No final do segundo tempo, em uma cobrança de falta do time chileno, Gonzalez marca de cabeça. 1x1. Na próxima quarta, os chilenos jogam com a vantagem do empate por 0x0. Se for de novo 1x1, a disputa vai ser nos pênaltis e qualquer empate com dois ou mais gols classifica o time da colina. O vencedor vai para a final da Sul-Americana. Na Copa do Mundo de Vôlei, depois de perder para a Itália, o Brasil vence a Rússia por 3x7x0 e volta à liderança. O Brasil está em primeiro, a Polônia em segundo e a Rússia em terceiro. Esses foram os destaques. Mais notícias você confere no portal Alô. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho